É sempre um polo de atração de novos leitores e de novos interessados nos livros, falados em português, e portanto eu julgo que há sempre a possibilidade de um evento destes poder despertar para a leitura muitas pessoas que se calhar não estavam para aí viradas só porque decidem passear em óbitos e podem dar de caras com um recital, com uma leitura, com uma conversa e de repente ficarem interessados e seguirem essa pista e poderem passar a interessar-se por livros e pelos escritores e enfim pelos artistas em geral que trabalham à volta da palavra. Dia 15 de outubro visitarem óbitos não pelas razões habituais, que já são várias e muitas, que é um belo sítio, mas desta vez também por esta razão acrescida que é de poderem passear pelas inúmeras livrarias de óbitos e por este conceito de vila literária e cruzarem-se e encontrarem na vila, encontrarem-se com escritores e com artistas que trabalham à palavra e que, digamos de uma maneira geral, fazem a língua portuguesa ser cada vez mais viva.